Meu nome é Cesar Cielo Filho, sou nadador e estudante de novo. Através da natação eu tive bolsas em praticamente todos os colégios que eu estudei. Eu nunca paguei de colégio na minha vida. Foi uma ferramenta que eu usei para poder morar fora do país, para poder nadar junto com o meu ídolo. E aí depois de Pequim em 2008 foi quando minha carreira mudou de vez. E aí as medalhas vieram, aí vem toda a parte de patrocínio, virar atleta profissional. Todo sonho do atleta é ser campeão olímpico, é ser medalhista olímpico, porque é a competição mais importante do esporte. Todos querem ganhar, mas o que diferencia o primeiro do segundo? Não é um objetivo ambicioso, e sim o que o cara fez todos os dias para chegar até ali. A grande importância de estar em Itajaí nesse momento, que aqui a gente tem o maior núcleo de projeto social aquático do Brasil. Eu tenho o meu instituto com os meus projetos, então a gente decidiu unir forças. Tive a oportunidade de me inscrever na Univale, até porque está junto com o nosso projeto. Então tudo acaba orbitando em volta do mesmo planeta aí, que é o nosso projeto social. A Univale faz parte, eu estou aqui também agora, então agora a gente está os três completamente unidos. A educação física, o curso de educação física em si, eu fui atrás porque no Brasil é uma coisa obrigatória para quem quer trabalhar na borda da piscina. E eu quero deixar minhas opções abertas, eu não sei o que o futuro espera para mim. Olha, hoje basicamente um dos meus maiores objetivos é que quando a pessoa pensa em natação, ela lembre de mim junto. O meu sucesso, tudo que eu consegui na minha vida foi porque eu sempre gostei dos processos, eu sempre gostei do dia a dia. Não é que eu olhava para o objetivo da medalha olímpica e falava, é isso que eu quero para mim. Eu quero lembrar todo mundo que antes do alto rendimento, o esporte é saúde, é educação, é social, é lazer, é tudo. E aí o 1% final é o alto rendimento. E aí E aí Obrigado.